4 starts pra x1 no criativo, isso mesmo, são 4 starts pra você variar aí no seu x1 no criativo esses 4 starts que eu vou passar aqui, eu uso diariamente no meu x1 e funcionam muito bem Fala pessoal, seja bem vindo a mais um vídeo, aqui quem fala é o Mike e sem enrolação vamos aqui pra primeira dica então pessoal, eu vou mostrar aqui primeiro o start que realmente funciona comigo, que eu estou usando que ele está sendo muito bom, vou compartilhar com vocês, eu acho que eu vi o Bugha fazendo esse start, não estou lembrado mas acho que eu peguei dele, que funciona o seguinte, você vai fazer 290 graus, vai botar o cone aqui e depois vai fazer o side jump quando você fizer o side jump, você vai pular e botar duas rampas de cone, ou você vê o que vai fazer vai depender de onde o inimigo está, entendeu? porque cada inimigo aí tem uma situação, mano, esse start aqui é muito da hora eu acho ele muito da hora mesmo, beleza? sim vai não 2 controlled que coisa uma que coisa eles eles que coisa eles Então pessoal, o segundo start Esse aqui eu tirei da minha cabeça Mesmo, se alguém já fez aí de boa Mas eu tirei esse start da minha cabeça mesmo O que eu faço? Eu faço três andares Só que os três andares eu não faço assim pulando Eu faço o que? Os três andares Assim, vou mostrar pra vocês como é que funciona Esses três andares aqui Esse start também é muito da hora Eu faço esse start assim Eu venho, faço os três andares Assim, correndo, sem pular E depois Eu jogo a rampa E a pirâmide aqui E eu consigo pular aqui E consigo editar aqui E ir pra frente pro inimigo, entendeu? Então eu vou repetir aí pra vocês verem como é que funciona E vou explicar o porquê que eu faço correndo E não pulando Então eu faço assim, ó Um pouquinho de lag aqui, mas de boa Deu? Aí eu já vou estar de frente pro inimigo Mais ou menos assim esse start Mas por que eu não faço pulando agora? Agora eu vou explicar por que eu não faço pulando Que é o seguinte, pessoal Se você fizer pulando Olha o que acontece, ó Vou fazer pulando E o boneca ele fica cansado pra subir, ó Tá vendo? Ele fica cansado Ele não consegue subir Então por isso você tem que fazer andando Quer dizer, correndo, né? Fazer um 90 garotinho correndo Sem pular E você só deixa pra pular no final, entendeu? Esse start é muito da hora também Eu quero me matar na piranqueta de qualquer jeito, né? E de onde? Pegou um 144 também, tá ligado? Pegou um 144 também? Ah, terceiro start também que eu uso Que funciona muito bem pra mim É aquele... É um start que você já começa atirando no cara, tá ligado? Tipo assim, ó, ou abrir aqui Ou joga aqui Feio De novo aqui, ó Começo fazendo 90 graus 2, 90 graus E eu jogo Essa... Eu jogo essa parede E essa rampa aqui E eu já aponto Eu já aponto a arma pro cara, entendeu? E atiro nele, entendeu? É mais ou menos assim Então ele vai tá vindo Ele tá vindo desse lado aqui, ó Deixa eu ver Deixa eu abrir aqui, ó Ele já tá vindo desse lado aqui Ele bota o cone aqui, ó Mas eu já tô tendo a visão dele daqui, ó Eu já tô aqui, ó Já tô tendo a visão dele e atirando, tá vendo? Então esse start também é muito bom Que eu sempre uso e sempre funciona Eu já começo já dando um dano no cara, entendeu? Eu começo já atirando a vida do cara E o cara... O shield do cara, né? Quer dizer E o cara já fica louco Caraca, como assim? Mal começou, velho Olha aí, o cara já tá roubando Olha aí, o cara que eu tô falando Ué? 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 Olha aí, o cara que eu tô falando Olha aí, o cara que eu tô falando Esse start aqui também é bom Tu vem, faz dois, ó Um, dois Aí você bota o cone assim, né? E depois você bota o chão aqui e a rampa Depois quando você bota a rampa Você pula aqui, ó E você vai ter visão pra atacar o inimigo É parecido com o penúltimo agora que eu falei, entendeu? E depois disso você pode botar aqui O chão Voltar Fazer o que você quiser, entendeu? Ele é muito da hora esse start também Então esse start ele ficou mais ou menos assim, ó Pá 2,90 graus Joga aqui E joga aqui, ó Só que tem um cuidado que pode acontecer isso aqui É o que aconteceu comigo Então você foca Botar o chão pra ver E depois você bota a rampa Fazer de novo aqui Foi até bom ou até errado Pra mostrar pra vocês Que pode acontecer esse erro Não tem como Ai, cara Eu boto o chão aqui Mas ele abre o chão aqui, ó Acho que é por causa da pirâmide Acho que eu não posso colocar a pirâmide Vamos fazer sem a pirâmide Acho que eu errei esse, velho Pô, eu sempre faço certo Não sei por que eu tô errando agora Não sei por quê É o lag, é o lag É, é a pirâmide mesmo Tá vendo? Não pode colocar a pirâmide Se você colocar a pirâmide, é babu Aí você consegue ficar de boas De boas De boas Então, pessoal Esses são os meus starts Existem vários starts aí Que a galera tá usando Que é bastante interessante Mas esses são os starts Que eu uso atualmente E são os que dão certo pra mim Entendeu? Então é sempre bom Você ter um start a mais Quando você vai x1 Eu sei que eu falo muito De Battle Royale Mas às vezes é bom Também tocar no assunto De criativo assim De x1 De x1 com seu amigo É sempre bom Você ter um start a mais Porque você vai x1 Com aquele teu mesmo amigo Várias e várias vezes E você tá com o mesmo start Então ele já vai sacar Como é que você faz Pra iniciar um x1 Então ele vai fazer o que? Ele vai já se ligar no seu start Vai te travar Vai te dar um dano a mais Entendeu? Então você sempre mudando O seu start Sempre fazendo coisa diferente Já vai ser mais difícil De ele conseguir memorizar O que você tá fazendo Entendeu? De ele conseguir raciocinar O que você tá fazendo Então é isso pessoal Espero que você tenha gostado Desse vídeo Esse vídeo aqui é rápido É só pra não ficar em branco mesmo Entendeu? Porque Tô esperando a Season 11 aí né Aí eu vou postar vídeo direto Na Season 11 aí Aproveitar o hype Da Season 11 também Entendeu? Que vai ter muita novidade no jogo Então eu vou postar Bastante novidade aqui pra vocês De acordo com a Season 11 Hum Tô ansioso pessoal Não sei se você tá ansioso Mas eu tô muito ansioso Porque eu tenho vários projetos Pra fazer E eu dependo Pra saber dessa novidade aí Da Season 11 Beleza? Então se você curtiu o vídeo Se inscreve aqui no canal Cara que eu vou postar Muita novidade pra vocês Deixe o seu like também Pra ajudar aí o canal Pra o YouTube Ele recomendar pra mais pessoas Então você deixando o like O YouTube ele me ajuda A recomendar meus vídeos Pra mais pessoas Entendeu? E é isso aí pessoal Tamo junto Falou E é nóis